E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Claudio Pereira e é muito bom ter vocês por aqui. Olha, muita gente tem uma dúvida de como colocar a marca d'água nas fotos que você tira aí. Às vezes você tira uma foto, quer colocar a marca d'água aí na foto, né? Pra ninguém copiar e postar dizendo que foi de um outro celular. E você fica assim, cara, como que eu vou fazer isso? Pois bem, eu vou explicar pra vocês uma maneira muito simples de fazer. Eu tô aqui com essa foto aqui, aí vamos lá. O que nós vamos fazer? No meu caso, ela tem um celular Samsung S10 Plus, tá? Aí, o que eu vou? Vou na galeria lá, vou na foto que eu quero. No meu caso, eu tô com essa foto aqui. Aí, o que eu faço? Eu dou um clique, ó, e aí aparece aqui embaixo na tela do celular, tem um coração e tem um lápis que significa editar, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar uma vez. Então, pessoal, aí você clicou uma vez, já vai aparecer essa interface aí da Samsung, uma interface maravilhosa. Embaixo, aqui, ó, no canto esquerdo, tem a parte de recortar. Aí, a segunda opção é a parte de filtros. A terceira opção é a parte de tom. E a quarta opção é a que você vai clicar, que é conhecida como sticker. Eu não sou muito bom no inglês, então eu peço desculpas a você, tá bom? Aí, você vai clicar uma vez. Clicou uma vez? Aí, já vai aparecer, assim, ó, as partes dos emojis. Mas, o que você vai fazer? Você tá vendo aqui o número 23? Vamos ver se dá, ó, tá vendo? Ele fala assim, ó, selos e formas de data. Aí, você vai clicar aqui uma vez. Você vai clicar uma vez. Pronto. Aí, você pode colocar data, pode colocar o que você achar interessante, né? Algumas formas. Mas, como você tá querendo colocar, é a marca d'água na foto aí do seu celular, você vai clicar, ó, tá vendo aqui, ó, do lado direito, tá aparecendo assim, Samsung Galaxy, né? Provavelmente, deve ter aí nos outros modelos de celulares da Samsung. Aí, você vai clicar uma vez, ó, tá vendo? Você vai clicar. Clicou uma vez. Aí, como o modelo aqui do celular é o Samsung S10 Plus, é um excelente celular, aí você vai colocar aí do jeito que você achar interessante. No seu caso, pode ser o Samsung Galaxy S20, ou Galaxy S10, ou S10e, enfim. Varia aí do modelo que você escolheu. Aí, você vai, posiciona aonde você quer. Geralmente, o pessoal sempre coloca no canto aqui. Colocou. E aí, o que você vai fazer agora? Você pega e salva a foto. Pronto, salvou. Ó como é que ficou. Ficou assim, ó. Então, ninguém mais vai copiar aí a sua foto. Agora que você já aprendeu como colocar aí a marca d'água nas suas fotos, é só você arrebentar aí, começar a tirar foto e colocar as marcas d'água pra ninguém copiar aí as suas fotos, tá bom? Eu sou o Claudio Pereira, muito obrigado por você ter vindo, né, ter assistido o vídeo até aqui. Já deixa um joinha aí pra ajudar a fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Tem várias novidades, né, estamos aí com um canal fantástico, crescendo pra caramba. E é muito bom ter você aqui. Você vai ser sempre bem-vindo, tá? Se possível, compartilha e comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, se tem sugestão, tá bom? A gente está também com uns sorteios aí pela frente, por causa do problema que nós estamos vivendo. Ainda não está dando pra poder sortear. Mas, assim que possível, a gente faz aí vários sorteios pra poder prestigiar as pessoas que assistem aqui os meus vídeos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!